Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mim, deixa seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo, galera! Assim eu trago mais conteúdos novos no canal quase todos os dias para vocês. Então, chega de enrolação? Bora pra vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos atrás de mais troncos para aquário. Hoje eu vou mostrar pra vocês dois troncos com raiz. A galera que gosta aí da área de aquarismo, acompanha o vídeo aí e acerte ele até o final. Não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, galera. Mas vocês vão gostar muito, viu, do que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, chegamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês dois troncos com raiz. São troncos que já estão na natureza há muito tempo, viu? Esses troncos que eu vou mostrar pra vocês, vale a pena vocês fazerem o tratamento dele porque é um tratamento mais rápido. Por quê? Ele pega chuva, pega sol e está no tempo, ó. Um longo tempo por aí, né? Então, fica mais fácil de você fazer o tratamento dele, viu, galera? Próximos vídeos, eu vou fazer pra vocês aí como tratar um tronco para você pôr no seu aquário. Vamos lá? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aí, galera, ó. Mostrar pra vocês verem, ó. Galera aí pediu o tronco com raiz. Isso aqui é aroeira, viu, galera? Olha pra vocês verem aqui, ó. Gabriel, Clênio Silva, Aquarius Porrobi. Quem gosta aí, ó, de tronco com raiz, ó. É que eu tô de moto, viu, pessoal? Porque senão eu ia levar. Eu vou vir aqui ainda pra me pegar esse tronco. Olha pra vocês verem. Por quê, Johnny? Você fala que é aroeira? Olha aqui pra você ver a cor da madeira, ó. Vocês estão vendo? É vermelha. E é uma madeira muito, ó. Olha pra vocês verem, ó. Muito reforçada, viu? Olha esse tronco aqui pra vocês verem. Esse aqui é bonito, viu, galera? Se tiver como rachar e tirar essas raiz pra montar no aquário, vai ficar muito linda, viu? E olha pra vocês verem a cor do tronco. É um tronco cinza. Vocês estão vendo aí? Mostrar com bem detalhado mesmo pra vocês verem, ó. Passo a passo. Fica até no final do vídeo e vai acompanhando aí. E deixa lá embaixo pra mim, pessoal. Comentário com vocês. Deixa o seu joinha. E se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tá vendo? Agora eu vou mostrar o outro pra vocês. Esse aqui tá show de bola. Olha a qualidade dessa raiz, galera. Olha pra vocês verem. Olha. Que espetacular. Coisa mais linda. Começa a trabalhar a mentalidade de vocês aí. Como com um tronco desse ficaria num aquário. E isso aqui mesmo é raiz mesmo, viu, galera? Ó. Bem detalhadinho pra vocês verem. Vocês estão vendo? Isso é lindo demais. Aqui, ó. No chão, ó. Ixi, é uma madeira pesada, viu? Pequenininha assim, mas pesa, ó. Olha aí. A diferença é grande demais, galera. Olha. Ah, não. Eu vou voltar aqui. Eu tô montando um aquário de 70 por 30 por 45. E eu vou voltar aqui pra me pegar umas raiz dessas. Olha essa qualidade aqui. Olha aqui pra vocês verem. A tortura dessa raiz. Ó, tanto que é forte. Ó. Vocês estão vendo? Vai seguindo o vídeo aí, pessoal. Fica até no final do vídeo, galera. Compartilha o vídeo. Manda pros seus amigos que gostam aí, ó. Da área de aquarismo. Ou aquário artificial ou aquário plantado. Ó. Nossa. Top demais, viu? Pra cá, galera, ó. Tem mais, ó. E eu já vamos indo ali pro outro. Ali tem uma represona grande, ó. Olha. A natureza é linda demais. É espetacular. Tá ali minha esposa ali, ó. Vamos lá. Aqui é uma estrada que corta dentro da fazenda. Nossa, tem tronco demais. Se eu for mostrar pra vocês, eu vou andar muito. Ah, não. Essa aqui agora é espetacular. Não tem comparação. Nossa senhora. Ô plantadinho bonito que ia dar, hein. Que ia não. Que vai dar, né, galera. Olha pra você ver a quantidade de raiz fina. Gente, vocês não tem noção. Gente, vocês não tem noção. Olha pra vocês ver. Que espetacular. Olha. Olha a qualidade da madeira. Olha pra você ver o design. Olha pra vocês ver. Olha aí, galera. Ó. Ah, não. Eu vou ter de vir aqui com o machado. Vou ter de vir aqui com o machado, né. Pedir o dono. É uma estrada que passa dentro da fazenda dele. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Olha que espetacular. Galera, vocês não tem noção. A minha mentalidade agora tá lá em cima. Tá em 5G, né. Igual o Gabriel fala. Só de eu olhar aqui, eu já imagino que jeito que eu vou montar um tronco pra pôr no aquário. Gente, é lindo demais. Eu vou voltar aqui de carro. Vou chamar os meus amigos, né. O João e a Miguelina, que tem um laguinho. Onde eu tô lá na fazendinha deles. E pedir pro pessoal aqui se eu posso arrancar. A casa da fazenda é ali na frente, ó. Aí tem uma estrada que corta, ó. Então eu vou vir aqui. É muito lindo, viu, galera. Olha aí. Olha que espetacular. Aqui daria um aquário grande, um aquário pequeno. Ó, a criatividade é de vocês. Vocês podem pegar os tronquinhos e começar, né, pegar e montar o seu tronco. Porque assim, pessoal, do jeito que a gente tem na mentalidade da gente, a gente pensa que a gente vai achar um tronco perfeito. Não acha. Mas você pode pegar os pedacinhos e ir colando ele. E olha que é uma arueira grande, viu, pessoal. Não, gente. Eu fiquei apaixonado. Mas foi aqui, ó. Foi nessa parte aqui, ó. É muito grande mesmo, viu. Não, e sem contar que tem pedacinhos, pessoal, ó. Olha aqui. Olha pra vocês verem. Nossa senhora. Achei a mina de ouro. Isso aqui é ouro, galera, ó. Vocês estão vendo aí? Eu vou voltar aqui. Olha esse outro aqui, pessoal, ó. Olha esse outro aqui pra vocês verem, ó. Tanto que é bonito, ó. Vocês estão vendo aí? Olha aí. Que espetacular, pessoal. Olha essa qualidade dessa madeira pra vocês verem, ó. Olha. Não, gente. Pra nós aqui, vocês encontram isso aqui e é fácil demais. Agora vai numa loja de aquarismo, comprar pra vocês verem o preço que não tá um tronquinho desse aqui. Dependendo aí, é 200, 300 reais. E aqui a gente tem facilidade demais de achar. Pra lá também tem, ó. Se for andando, ó. Vai achar, é muito. Pessoal, a emoção é tanta que eu resolvi parar mais na frente, ó. Já tô quase chegando no asfalto. Depois pegar o asfalto pra chegar lá no meu destino. Mas eu tive de parar aqui pra mostrar pra vocês aquilo ali, ó. Vocês estão vendo lá? Vamos lá? Vamos lá ver? Galera. Mais uma arueira aqui pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem. Quantidade de raiz. Aquela ponta lá, galera, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. A qualidade pra você ver. E aí? O que vocês acham? Um aquário plantado ou artificial, pra quem gosta. É muito gostoso esse hobby de aquarismo. Vocês sabiam que nesse hobby de aquarismo, você trabalha com química, biologia, parâmetro de água, GH, PH, vocês me entenderam? É muito bom quando você tem um filho em casa e ele pega amor por esse hobby que o pai tem. Porque os dois trabalha junto, os dois praticamente estudam junto a natureza. Traz seu filho pro aquarismo, mostra pra ele a natureza tanto que é bonita, mostra pra ele como ter um aquário em casa. Às vezes vocês falam assim, Johnny, mas aquário hoje, Johnny, ficou o bicho, é o oi da cara. A gente entra no YouTube, Johnny, a gente só acha aquário bonito. O cara não explica direito, Johnny, pra gente como é que faz. Aí a gente vai na loja, o vendedor fala, não, leva esse aquarinho, leva esse peixinho, leva essa bomba que vai ficar top. Mas não tem um conhecimento, aí é onde acaba desistindo do aquarismo. Ah, porque é difícil, ah, porque eu não dou conta. Pessoal, todo iniciante na parte de aquarismo, no meu ponto de vista, você tem que ter um pouco de paciência. Principalmente na parte de montagem do aquário, vocês me entenderam? Principalmente na parte de montagem, depois vem a ciclagem do aquário. Depois disso, é colônia de bactéria, e etc, e vai indo. Aí sim, chegou o ponto que o aquário está estabilizado, aí você pode colocar o peixe dentro do aquário, conforme for a fauna, que jeito que vai ser, dependendo da filtragem dele, você vai pôr o peixe. Eu indicaria pra você que é aquarista aí, que está começando no hobby, que é iniciante, começar com peixes pequenos, mas não começa com aquário pequeno, começa com aquário de 30, 40, 60 litros pra cima, porque fica mais fácil, porque quanto mais água, mais fácil pra você que não tem conhecimento nessa área ainda. E está aqui pra mostrar pra vocês, aí ó. Ninguém dá nada por isso aqui, mas uma coisa eu falo pra vocês, o aquarista, que ele tem um aquário em casa, isso aqui pra ele, ele já vai imaginar pra que que é. E está aqui pessoal, ó, jogado no meio do pasto, né, todo mundo passa, olha, ah não, tenta pôr fogo, ah vamos pegar e tirar daí e jogar em outro lugar, porque está atrapalhando o pasto, mas pra nós é ouro isso aqui, vocês me entenderam? Muito obrigado a vocês, vou ficando por aqui, compartilha o vídeo, mostra pros seus filhos, pros seus amigos, pros seus primos, vamos ajudar o canal crescer, que assim eu trago mais conteúdos bons pra vocês quase todos os dias. Valeu!